Cante aí pra mim o bebe a galinha, cante aí só um pouquinho pra gravar aqui. Bebe a galinha, bebe a galinha, rei bonito pra cima que vocês todos são. Agora aí, bota a garra pra berrar, vai. Bota a garra pra berrar, bebe, bebe, tá com medo de ser, bota a garra pra berrar. Isso é o guavá do bandeiro, né, cara?